Mas agora eu estou com a Danilda Sawin, do Ateliê Daniele Sawin, e vamos falar um pouquinho também da nossa modelo que está aqui hoje, né, a Gabriela. Ela já esteve no programa, está aí, ó, essa lindeza, muito linda essa menina, muito bonita mesmo. Então, se você está precisando de uma modelo na loja, né, você não sabe o que fazer, tem aquela coleção de vestidos lindos que chegaram, aquela modinha, inverno, seja lá o que for, nós temos a Gabi aí, tá bom? E você, como é que está a Danilda? Tudo certo? Tudo certo. Então, use o microfone. Olha, eu vou falar para você, eu não tenho muito costume com esse menino aqui, a gente não se dá bem, sabe? Mas tem que usar, né, então vamos usar. Claro. Fala um pouquinho da nossa modelo, esse vestido. Esse vestido é um vestido para formaturas, sabe? Então, ele foi feito tudo no ilúseo, toda a peça dele, assim, é um tecido todo liso, e a gente foi rebordado em esvarovas, que é em várias pedrarias. E ele foi inteiramente, ele é de pedra de cima a baixo. Ele veste do 38 ao 42, porque o tecido dele tem bastante flexibilidade, que é o ilúseo, né? E não impede de ser madrinha também, né, Tamires? Porque se tem noiva que gosta, que as madrinhas vão todas de bordados. Então, não vai impedir de pedraria. Bordado ou não? Ou um vestido mais limpo? Olha, tudo depende do casamento e da formatura. Formatura, geralmente, as meninas querem pedrarias. Geralmente, né, pedraria. Mas, para casamento também. Os vestidos, assim, mais clean, é mais para casamento. Formatura, não, porque o clean já é para as missas, né? Então, como a missa vai vestido clean, então o baile é pedraria. Nunca, nunca se usa. Se a gente não usa pedraria, mas usa os bordados em linhas. Então, tem que ter o bordado. O liso na formatura, no baile, nunca, nunca. Porque é festa, é brilho, é glamour, né? Pedraria em vestidos continua na moda, está em evidência, nunca cai. Nunca caiu, nunca cai. Às vezes, diminui um pouco. Mas, eu digo assim, para as madrinhas de casamento, para as convidadas também, né? Agora, para a formatura, nós dizendo assim, como esse vestido agora, que é de mais para a formatura, aí é bordados. Isso aqui é bom. Você gosta de pedraria, Gabi? Eu gosto. Gosta? Todas as jovens gostam de vestido de pedraria ou não? Todas as jovens. É mesmo? Que bacana, né? E hoje, hoje lançou assim também, glamouroso. E hoje lançou, para poder ficar um custo menor, os tule boreal, que já vem com brilho. Tem uns com alto brilho, assim, poderoso, que a gente faz todo no boreal. O tecido, aliás, vem pronto. Sim. Ele vem pronto hoje. E o custo é bem mais econômico. É mesmo? É. Então, quer dizer que vocês economizam bastante, né? Quando chegar uma formatura, casamento, seja o que for, procure o ateliê Daniela e Saulinho. Eu tenho certeza que você vai encontrar aquele vestido lindo, aquele. Foi feito para você, né? E sempre que for fazer um vestido bonito também, não pode esquecer que tem que ser com antecedência, né? Sim, com antecedência. É de três meses a um ano. Olha aí, gente. Eu só sei que ela tem reserva aí, acho que até 2024. E nós temos contrato para final de 2003. Então, olha aí, gente. Então, reserve, vale a pena. Esse vestido mesmo, por exemplo, que ele é bordado de cima e embaixo, né? Esse aí é quatro meses de bordado. Não que a bordadeira fique só nele, mas como as bordadeiras bordam quatro, cinco vestidos de uma vez, elas querem vários juntos, que é para ir bordando um pouquinho, para, para descansar daquele outro, para não cansar muito a mente, né? Então, a gente precisa desse tempo pensando nas bordadeiras. Ótimo. Bom, você está muito bem maquiada, ela está linda, né? A máscara cobre um pouco, a metade da nossa maquiagem, mas eu observo que você está com o olho bem maquiado, ela está até com cílios postiços hoje, linda, linda. E quem quer... Ah, e o cabelo. E a Gabi também, um penteado lindo. Eu amei. A maquiagem, eu falei mesmo, maquiagem, eu acho que ela não tem que ser tão carregada, né? Eu acho que a maquiagem muito carregada, acho que tira um pouco da beleza do rosto. Então, eu gosto maquiagem mais clean, uma pele bem feita, é tudo de bom. Depois é só os detalhes, né? Dos olhos, sobrancelho. E para quem tem olho pequeno, é uma pele e um cílios, né? Que aumenta o olho. Meu olho é extremamente pequeno, extremamente. Eu vou querer que a Gabi entra para que o cameraman mostre o teu rosto. O cabelo dela está muito bonito também. Ela está linda. A maquiagem está um espetáculo. Linda. Aliás, ela é linda, né? Já por natureza. Como ela foi generosa com você. E esse produto foi feito em 30 minutos pelo Keise Valente, né? Que o menino que é... Keise Valente, então, que produziu. Ela está linda. Os brincos do ateliê é teu, Gabi. Parabéns. Os brincos são lindos. Obrigada. Como você. Muito bonita mesmo. E lembrando vocês que a Gabi é de Moreira Sales. Então, se vocês quiserem entrar em contato com ela, nós vamos deixar aí o número telefone no rodapé do vídeo, né? E contrate essa beleza, essa beldade para fazer sucesso na sua empresa. E a Denilda Salim que veste ela também, né? Então, é isso. Tem uma festa, tem... Quer uma moça bonita, linda, maravilhosa, bem produzida? É com ela mesmo. E com a Teliê. Muito obrigada, querida. Você quer fazer algum agradecimento, Denilda? Fique à vontade. O meu maior agradecimento hoje, Tamires, é você. Que está dando essa oportunidade, não para mim, como os demais que você já atendeu hoje. O teu programa é maravilhoso. Eu quero te dar parabéns pelo teu novo espaço, que está maravilhoso. E mais uma conquista, né? É a Rede TV Sul. Rede TV Sul. É todo o Sul, lá de Santarém, né? Todo Mato Grosso do Sul. E nós vamos longe. É, e vai longe com o teu programa. Porque com a audiência e a visualização vai longe. Porque meus filhos estão em Sinop. E eles mandam, pedem, mãe, mandam tudo. E lá eles compartilham. Então, essa rede vai longe, bem mais além do que vocês esperam, né? E eu quero parabenizar você por essa conquista e toda a televisão, né? E estamos aí, sempre a trabalhar juntos, né? Obrigada. Eu vou contar com vocês sempre. Obrigada. Obrigada. Que Deus o abençoe grandemente. Parabéns aí por essa obra de arte, que o vestido é uma obra de arte, viu gente? Muito lindo mesmo. E o Keiço também, né? Que ele faz um make maravilhoso. E eu gosto do jeitinho que ele trabalha. Muito bom. Então, eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí